Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez pra falar sobre Santa Cruz, nesse vídeo, falar sobre a coletiva de ontem, que me frustrou, particularmente me frustrou, eu esperava mais, eu esperava mais, né, essa coletiva foi um prato cheio pra o pessoal que tem o discurso de que não existe SAF, de que não tem nada certo, que não tem investidores, essa coletiva aqui foi o prato cheio, o título do vídeo aí, porque é SAF na estaca zero, porque foi exatamente o que eles falaram, pô, a gente vai comentar aqui o que foi falado, não o que a gente acha que é realidade, que já tem investidores, que já tá avançado, e que eles tinham que falar isso aqui, porque essa coletiva, ela foi só pra dizer que tem uma consultoria que vão iniciar, iniciar o projeto agora, agora, pela coletiva, a gente tá analisando a coletiva, não o que a gente acha que tá acontecendo, né, a coletiva deixa claro que não tem nada ainda de investidor, não tem nada, vai começar o processo agora, e se tá começando o processo agora, tá muito atrasado, muito, era pra ter anunciado essa consultoria aí, acabou pra Renan Bucano anunciar, se for isso aí, se for pra iniciar o trabalho agora, tá muito atrasado, enfim, a gente vai analisar aqui, né, um pouco, a fala do Bruno Rodrigues, e algumas falas aqui, do, é, diretor aqui da Álvaro de Marçal, que veio representar a empresa, e explicar algumas coisas aqui mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 22 mil inscritos aqui no canal, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá like, ative o sininho, é muito importante a inscrição de vocês, pra gente continuar crescendo, fazendo conteúdo diário sobre Santa Cruz bora simbora direto assunto, pro vídeo não ficar tão longo, começa com o Bruno Rodrigues, né, começa com o Bruno Rodrigues explicando, né, explicando o que vai ser feito e tal, bora ver aqui é basicamente, pra apresentar a nossa imensa torcida, os sócios, ao conselho, a empresa que nós decidimos pela contratação, para assessorar o processo de SAF ou seja, a constituição, quer dizer, o diagnóstico, a constituição, e posteriormente, a captação, para que a gente possa formalizar e efetivar a tão sonhada SAF da nossa torcida, do nosso clube. Então, dito isso, eu vou passar para o doutor Gabriel Souza, que vai falar um pouco sobre a Álvaro de Marçal como todos sabem, como todos sabem, é uma empresa líder mundial, inclusive, que vem somar ao clube nesse momento dentre outras, tantas empresas também competentes, que a gente tinha a possibilidade a opção pela Álvaro de Marçal, foi pelo seu cabedal de conhecimento, né, inclusive, já foi experiência, né, no segmento esportivo e de futebol e o doutor Gabriel vai ter a oportunidade de falar para vocês onde, efetivamente, eles já atuam. Então, assim, eu, nesse momento, eu dou as boas-vindas, Gabriel, a você, à empresa, para que a gente faça esse primeiro movimento que é o diagnóstico, né, para posteriormente fazer uma proposta oficialmente para que a gente possa formalizar a criação da SAF e trazer, efetivamente, os investidores e que a gente possa oficializar isso dentro de breve. Esse contrato, bem lembrar, é um contrato de 90 dias, inicialmente. Esses 90 dias são para, efetivamente, haver esse diagnóstico, esse estudo e Álvaro de Marçal apresentar as proposições, tá, não só em termos internos nossos, mas também de captação. Esse contrato está assinado do dia 30 de setembro, que foi o prazo que nós demos para a gente formalizar essa parceria. Então, ele já está em atividade. A gente percebe aí que o Bruno Rodrigues, ele meio que dá uma satisfação, né, que ele cravou que esse projeto seria iniciado em setembro. E houve uma cobrança, inclusive, aqui do canal e de outros canais também, cobrando a SAF em setembro. A SAF não, né? É do que ele falava que ia começar, pelo menos, a consultoria anunciar em setembro. Aí ele crava aí que foi assinado dia 30 de setembro, dentro do prazo que ele estipulou. Agora, ele fala aí que vai ser um contrato de três meses para começar o diagnóstico. Eu espero realmente que isso aqui só sejam formalidades. Que já estejam trabalhando, que esteja algo muito avançado. Eu espero que isso aqui seja apenas uma coletiva de formalidade para meio que dar uma resposta ao torcedor. Eu espero que realmente não esteja começando agora, como estão falando aí, velho. Porque se for, está atrasado. Então, eu vou passar para o doutor Gabriel Souza para fazer a sua apresentação. E depois a gente abre para as perguntas. E fique muito à vontade. Mas, dizendo que hoje é um dia muito importante para o clube. É o primeiro passo, efetivamente, para formalizar a nossa SAF. Ou seja, a partir de agora, a gente sai daquele momento de expectativa, né? De todos, a torcida, o conselho, enfim, todos estavam tão ansiosos, né? Pela essa questão da SAF. Mas, hoje, a gente dá o primeiro passo. Que é a contratação da árvore de maçal. Para, posteriormente, a gente apresentar formalmente a nossa SAF. Então, doutor Gabriel, com a palavra. Ainda vai falar, né, pessoal? Vai falar de... Para ver um pedacinho aqui. Obrigado. Vai falar quem é a empresa, como é que atua e tal. Presidente, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença. Vou primeiro apresentar, rapidamente, a Álvares e a Marçal. Falar um pouco do que a gente... Bora pular aqui, né, pessoal? Para as perguntas, que o pessoal começa a fazer as perguntas. Para a gente dar uma analisada também. Bora ver aqui agora. Vocês, nesse momento, indicam? Ou vocês auxiliam apenas na negociação com a SAF? Vocês têm essa capacidade de indicar ou vocês vão analisar o que é que a proposta da SAF vai apresentar do investidor e vão orientar o Santa Cruz só para explicar para o torcedor que talvez não entenda muito como é que vai funcionar esse trabalho agora. Obrigado. Bom, boa tarde. A gente vai construir, em conjunto com o Santa Cruz, um modelo de SAF, uma sociedade anônima do futebol, e apresentar e buscar investidores que atendam esse modelo que o Santa Cruz construiu junto conosco. Percebam aí, né? Ele fala que vai buscar investidores. A gente vai fazer outro vídeo, pessoal. Hoje ainda falando sobre isso. Já tem investidores ou não, mas ele fala aí que vai começar a construção da SAF agora e que vão buscar investidores para um modelo que se adeque ao que o Santa Cruz quer. Então, se ele falar isso, cadê os investidores que já estavam aí fechados? Estão ou não estão? A gente vai falar um pouco sobre isso em outro vídeo para isso aqui não ficar tão longo. Então, a gente vai construir junto. A gente não vai indicar, né? A gente vai buscar os investidores, mas em um modelo que faça sentido para o clube. É isso que a gente vai fazer. Boa tarde. Túlio, Jornal do Comércio. Já foi conversado... Bruno Rodrigues já falou em outras entrevistas, inclusive com a Rádio Jornal, o modelo que ele espera que o Santa Cruz tenha. Isso já foi conversado com vocês? Já foi sugerido a vocês? Vocês já dão um certo aval a essas sugestões que o presidente dá a vocês? A gente já conversou sobre o modelo. A gente vai perseguir esse modelo junto a investidores. Mas, de novo, a gente precisa construir um plano execuível de negócios para conseguir atrair interessados na gestão futura da SAF. Então, sim, a gente está alinhado, inclusive, com o modelo. Mas, agora, buscar potenciais investidores que também estejam alinhados com esse modelo. Pessoal, a gente percebe na fala do Gabriel Souza aqui, dá muito a entender que o trabalho está começando agora. O que a gente esperava era que já estivesse sendo feito esse trabalho há um tempo. E a gente espera que esteja sendo feito há um tempo. Mas, o que ele fala aqui dá muito a entender que está começando agora. Vamos fazer um projeto agora. Vamos começar a construir a SAF agora. Que isso aí era para ter feito desde o começo do ano que a gente parou de jogar. Pela fala dele aí, vamos construir a SAF para, após ter esse projeto, o projeto buscar os investidores. E o que se fala é que já tem investidores, já tem um projeto, e que eles não podem falar sobre isso agora, no momento. A gente espera, realmente, que tenha, que não esteja começando agora. Porque tudo dá a entender que está começando agora. Boa tarde. Aqui. Vamos ver aí. O prazo é de 90 dias, né? Foi falado para ter esse processo. Mas pode acontecer antes. E de que maneira concreta o torcedor que está ansioso por essa situação da SAF, porque não vem de hoje, já vem de praticamente mais de um ano que se fala nisso, de SAF. E sempre quando se fala na questão de SAF, perdão, tem muitas dúvidas. São 90 dias. Ok. Mas o torcedor, o que é que ele pode ter de concreto após esses 90 dias, que vocês fizerem uma análise, e de fato, assim, ó, vai ser esse modelo, e senão esse aqui vai caminhar. Obrigado. Boa tarde. Esse momento de ansiedade a gente já conhece bem, né? A gente, tivemos outras situações, né? Outros clubes que a gente participou do investimento. Curitiba e Cruzeiro e Figueirense, só para nomear aqui os casos, situações. Acho que o segredo é comunicação, né? É a gente conseguir se comunicar com o torcedor. A gente não vai ficar escondido por 90 dias. Acho que aí a gente combina aqui alguns momentos aqui de trazer essa informação para o torcedor. E 90 dias é o prazo que a gente nos deu, né? Mas é claro que a gente sabe que a situação e o momento do ano, né? Você já tem que se preparar para o início da próxima temporada. Então a gente vai fazer correndo, mas com qualidade, né? Então 90 dias é para a gente conseguir ter um prazo e ter uma data aqui. Mas o nosso compromisso com o clube é conseguir realizar isso o mais rápido possível. Esse aí é um ponto positivo, né, pessoal? Na minha visão, é um ponto positivo que ele fala que vai ficar vindo da satisfação à torcida de como está o projeto de implementação da SAF, do projeto e tal. É um contrato de 90 dias. Ele fala que cada etapa vai ficar vindo falar para o torcedor como está se saindo. Então, a ansiedade eu conheço, sei que existe, mas a gente vai comunicar com o torcedor conforme for seguindo aqui, avançando nesse trabalho. Aqui, boa tarde, Clisman Gama, do NA45. Gabriel, tanto para você quanto para o presidente Bruno Rodrigues, a gente sabe que, claro, em todas as negociações assim, há questões de negociações que vão estar em sigilo e é parte normal de todos esses trâmites. mas quais tipos de informações ao decorrer desses 90 dias e também das outras fases do projeto que o torcedor poderá ter acesso e até em busca dessa transparência também do que será essa nova SAF do Santa Cruz? Bom, é difícil responder porque a gente ainda não... já iniciou o trabalho, mas não tem nada a apresentar, né? Mas... Isso aqui me pega um pouco, velho. Isso aqui me... A gente já iniciou o trabalho, mas não tem nada a apresentar. Só reitera o que essa coletiva passou para todo mundo, pô. Que não tem nada sendo pronto ainda, não tem nada sendo... Não tem nada avançado, não tem nada concreto ainda. Ele mesmo fala aí que não tem nada... Bora repetir. Não tem nada a apresentar. Já iniciou o trabalho, mas não tem nada a apresentar, né? Mas eu acho que... Bicho, isso aqui... Eu vi um com os comentários do pessoal. Minha irmã, essa SAF não vai sair, não tem nada, é mentira e tal. Porque essa coletiva deu muito a entender isso. Que a SAF tá na estaca zero, vai começar tudo agora. É o que dá a entender essa coletiva do Santa Cruz de ontem. É o que dá a entender a coletiva do Santa Cruz de ontem, é isso. Né? Bora ver mais um pouquinho aqui. Parte do que a gente tem que demonstrar para o torcedor, que no fim do dia é o nosso grande motivador de existir, né? Do Santa Cruz existir. É conseguir demonstrar, né? O que a gente vai transferir para o futebol. Quanto de investimento a gente consegue ou a gente necessita fazer por ano para conseguir reacender as primeiras divisões aqui do campeonato nacional. Então a gente tem que construir essa história. A gente tem que construir e junto com o investidor toda uma análise e compromisso de investimento em estrutura, né? Em infraestrutura, então quando eu falo de SAF eu não posso só pensar em atletas, né? Em atletas de base. Eu tenho que pensar em estrutura, centro de treinamento, estádio. Isso tudo tem que fazer parte do estudo. E quando a gente for avançando, tendo números, a gente vai marcando aqui para comunicar com vocês e com o torcedor. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo Raposo do CAST FC. Boa tarde, Ames. Enfim, rapaziada. O que essa entrevista me passou? Qual é a minha impressão? Se eu estiver aqui enganado, falando besteira, vocês discordarem de mim. Podem colocar aqui embaixo. Mas em cima dessa coletiva, o que dá a entender? Fecharam o contrato com a consultoria. Que vai iniciar o trabalho agora. Não tem nada pronto ainda. Ainda vou iniciar o estudo, fazer o projeto, buscar investidores. Tudo ainda vai ser feito. É o que dá a entender em cima dessa coletiva. Por isso que a torcida está, minha irmã, não tem SAF, não tem SAF, não tem SAF. É o que dá a entender que o trabalho começa agora do zero. Está tudo na estaca zero, que vai começar tudo agora. Em cima dessa coletiva de ontem. Se tem coisas por trás. Se já tem investidores, se já tem um planejamento, se já tem um modelo que vai ser implementado, já tudo prontinho, só para ser encaixado no contrato e finalizar rápido. A gente não sabe. Não foi dito isso ontem. O que foi dito, o que foi passado aqui, vai começar tudo agora. Essa é a minha visão, é a visão da torcida, pelo que foi passado na coletiva de ontem. O que vocês acham aí, pessoal? Deixa eu pôr vocês aqui embaixo. O que vocês acham? Concordam comigo ou não concordam? Está certo ou está errado? Deixa eu pôr vocês aí. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like, 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 dá o like e dá o sininho. Eu tamo junto com ele, é nóis. Valeu!